Ah, tu já tinha, já achado que era ele. Eu imaginava que era ele. Tá, então na verdade... Ah, eu não acredito que isso é muito uma brincadeira. Olha, Emily. Tá pendurada. Meu, que foda. Que massa essa cena. Deixa eu me preparar aqui porque... ... Não! zessete! zessete! ver... Não, não! Tem a avó de Thales, ela sonhava... Tinha os problemas que ela sonhava, assim, que ela sonhava em voz alta. E quando ela vê a novela, ela ficava a tocar nada. E ficava falando durante a noite. E ela dizia umas coisas, mas a gente acordou com ela dizendo... Isabel! Não! E aí chegou o Vogue que foi e ela... Ah, na verdade, ele tava só sacaneando eles o tempo inteiro e não tava matando ninguém. É. Filho da puta, cara! Oh, meu Deus! Eu ganhei 600 dólares. Deve ser caro. Eu tenho um ótimo no top. Foda. Mais de 300 reais. Eu gosto de uma jovem de 16 anos. Agora estamos falando. Vamos ver pra cá, ver se tem alguma coisa aqui. Olha se tem alguma pistinha, não? Não? Vambora, então. Ah, que merda, cara. Porra, Emily. Não morre, Emily. Porra, Emily. Não foi de pontinho não pra tu ver? Sim, era. Acho que na verdade lá era a saída. Por isso que eu não fui. Só pra enxergar um negócio. Ué, aquele lugar lá onde a Jessica tava. Na verdade a Jessica e a Amy que vão estar se fudendo, na verdade, mais, né? E o Matt agora? É. E o Matt agora? Como assim? Ela morre com fogo, lembra? A Emily? Tem um negócio de perda que é com fogo. Na verdade aqui não é pra abrir, né? Ah, tá. Tem que derrubar. Será que eu imaginei? A Emily, ela tem um dos totens que a gente viu. É de fogo. Hum. Hum. Tem umas coisas lá no fundo. Vou lá primeiro. Tem uma arma. Não, eu não quero isso. Foto dos mineradores. Hum. Que é uma calhaça. Que escarulho maldito. Hum. Hum. Coitado do Josh, eu tomo uma facada. De braço. Coitado não, bate um pau no cu, né? Tomou uma tesourada no homem Coitadinho, né Gui? Perdeu as irmãs pra uma brincadeira sem graça Acho que foi meio pra punir eles que ele fez isso mesmo, mas eu queria saber... Bom, essa... Fogo Ah, o povo é um minerador, tá de boas Será que o personagem quando ele olha dentro de um totem, ele... Quando a gente vê aquela visão, será que o personagem vê também? Porque eles não comentam nada sobre os totens, né? É uma coisa mais pro gamer, né? Só que até quando eu não Oh, Deus Oh, Deus Já tava nas profundezas, agora tá mais ainda Que merda! Agora ela tá na caverna da punk, da elevada da breca Ah Eu tô aqui numa caverna Ah Ah Só um Só um Essas pessoas são muito fortes, eles derrubam a porta Não, o que me incomoda não é isso O que me incomoda é que eles não se preocupam de ficar fazendo barulho É esse também Tipo Ah, não, 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 fazer um barulho aí Olha, legal, vou ver essa fitinha aqui enquanto o assassino tá na sala do lado Tomar no cu Ah O que que é? Não sei É uma escada Entendi O que que é? Entendi o que que mostrou agora Ah 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 Puta Eu acho que o único que eu sei de core é o do Playstation do botão Se fosse do Super Nintendo eu ia errar tudo Não, o Super Nintendo eu acertava, se fosse Xbox tava fudido O Super Nintendo e Xbox eu confundo os dois, eu não, nenhum dos dois vai acertar Não, é, eu sou, eu tô de boas com o Super Nintendo e com o Wii U É que é o mesmo, né É Droga, tinha uma coisa lá embaixo que eu não vi que era Nossa Provavelmente não era nada, aqui não tem nenhum totem, não tem porra nenhuma Meu Deus, não acaba nunca isso aqui Cacete Não 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 Agora ela é que é o Matt Ah Eu sei que tu consegue pressionar ela naquela hora que tu tá com ela e o Matt discutindo Tu pode perguntar pra ela do Mike E aí ela admite uma coisa assim tipo Meio tensa assim, mas não sei o que que é, não lembro o que que é Não 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 Se goat Sonho 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 o salário de todo o ar um coco na cruz a sede isso aí ligou Tem um elevador ali Meio confuso essa parte Vamos, vamos caminhar mais rápido Corre um pouquinho, por favor, pode ser, né? Obrigado Feito o Totem Totem Master of the Totems Um rosa O que é rosa? De perigo Nunca tinha pego um desses, eu acho Não, não é Um só Cacete, tem muita coisa Não ter feito borboleta Será que eu consigo chegar ali? Ué, não tem nada ali Deve ter alguma coisa Ah Tá longe daquela parede ali Sim, é o Matt Não lembro quando ele falava pra ti Matt, você me ama? Ah Ai, achei a lua Não Claro, vai subir O negócio é praticamente uma parede cheia de neve Sim, claro Com a tocha na mão ainda Agora tá cheio de goods aí Agora não aparece mais pista encontrada Quando você vai fazer a sua bet A bet é quem mesmo? É a mais velha das Das genes E aí, tenta aqui primeiro Aham O resto daquela placa lá Ah, é verdade O que as gurias caíram? Tem mais uma coisinha Não, Isabel Não Um óculos Da Rena Isso é exatamente um ano Ah, mas que cursinho Um ano atrás Umas datas, né? Sim Será que era pra ti que tinha que vir? Não sei Uma cruz da merda Cara, que merda Sim, porque a gente viu uma morrendo, né? Na verdade, a outra A gente não viu morrendo A gente viu Na verdade A gente viu elas caindo As duas, né? A gente viu as duas caindo O que você quer dizer com isso aqui? Quer dizer que uma de elas não morreu? As duas não morreu? O que você tá dizendo? O que você tem mais pra frente aí? Vê O negócio é explorar Uma meladinha Uma medalhinha É um cocô Você não pegou? Pega pra ti Vende É de ouro Ah, abriu agora Aham Descobrindo todo o mistério Que a polícia não conseguiu descobrir É Sou foda Só descendo na mina Ninguém teve Só praticamente morrendo Ninguém pensou em descer E procurar na mina Nunca Porque, né? Nós nunca vamos ter falado lá Não Será que era aqui? Não Aqui é Surface Elevator Agora tu voltou pra aquele lugar Não? Sim Mas aqui tem uma outra estrada Que eu não fui ali Quero ver o que que tem ali Eu achei que ali era o caminho certo Mas aqui era o caminho certo mesmo É confuso isso É Tem umas plaquinhas dizendo pra gente Caralho Ah, meu não Foi isso que a gente viu naquele totem Cabeça da Beth Tinha mais uma coisa brilhando aí pra esse lado Era? Tinha Ai, Guilherme Não, era só isso Dá uma olhadinha bem de perto Dessa cabeça podre Ah, essa diria que é a Thumb Então foi isso que aconteceu O que a gente vê na... Será que era aquela cabeça? Eu acho Eu não sei Vamos ver Porque, né? Aí ele tá sozinho ainda Agora tem um elevador aí Que vai pra usar, né? Sim Não acho que é uma boa ideia Mas se ela acha que é uma boa ideia Quem sou eu pra discordar? Vamos lá Vamos lá Não Não Deus, por favor, não venha aqui Se mexeu Puta merda Se mexeu Bosta do caralho Perrou o botão? Sim Duas vezes eu ia ter Nem faz... Não sabia O que eu ia fazer Acho que o maior chance é esse cara te ver Eu também acho Não sei como Acho que tu vai ter que se esconder de novo agora Mas daí Se mexe Pra gente te ver É, ele parece um cara do bem Não parece um cara Ah tá, ele achou ela Ele achou que tu não me achou engraçado Proxa Proxa Que louco Oh, vem, 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 vem Por que as longas faces? Vamos lá É bom ir ao heart racing Every now and then, certo? Proxa Era tudo ele Sim Foi um prazer Foi um prazer É um prazer É um prazer É um prazer Para todos os seus pavlovianos Pânico E toda essa gore Foi gore Foi gore Galore Ai meu Deus do céu Trouxa do caralho Ai meu Deus do céu Trouxa do caralho Oh, você deveria ter visto em suas faces Hook, line, and sinker For every little stinker Josh, por que você está fazendo isso? Sim Não nem me perguntar Esse espirulhoso Ele não tem ideia Ele está fora do seu f*** Ele está definitivamente Off his meds Oh, come on, vocês Revenge É a melhor medicina Você está terminando He's sick What? Come on, you guys Are all gonna thank me When you guys become Internet sensations Like, what? Oh, you better believe This little puppy Is going viral Ladies and germs I mean, we got Unrequited love We got We got blood I don't think There's enough hard drives In China To count all the views We're gonna get you guys What are you talking about Asshat Jessica's fucking dead What a hell of a bitch 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 Guys, come on Seriously, this is crazy You know Shut up Why'd you hit her, man? Why'd you hit her? Ah What are you talking about? You punched Ashley You piece of shit I got so mad You don't hit a girl You just don't Dude Dude, Chris Bro And I'm not your bro Don't bro me I don't want any of these Are you insane? Like, like, really Do you not understand What you've done? I'm a healer Man I bring people together Come on Go What You See What You Eu não quero ver o que eu quero ver. Você é ruim! Você é... Ah! Ah! Não é minha culpa! Você não pode ter a joke! Oh! Did I hurt you? Did you just... Did you feel a little... A little bit of pain? Right now, I am so... So sorry! Ah! Stop it! Jesus, dude! Stop! Michael! I'm sorry, man. I can't tell you how sorry I am that something happens to Jessica, but I swear! I swear to you! I have no idea what happened to her! Cético? Ou zangado? Cético. Ah! Shit, Mike! This... I don't know... Something feels really wrong here, man. Are you joking? I'm just having a really hard time and then figuring out that you would like to do anything that hurt Jess? I saw what he did to her. With my own eyes. This! This! This is her blood! But can't we all just get along? Ah! Dammit! I'm not dipping around! No! No! This is not how it's supposed to be! And now... You are nothing... You are just a bunch of bullies! I can't... hang out a... a guy just to try like this, guys. Huh? not like... not like you got the guts to really do anything about it anyways! Who? Take your hand. Ah! See? Eeeh! Você realmente realmente precisa de um escutado, mano. Oh... Oh... I... 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 Oh, my God... Uhhh... 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 Eeeh... Yeh... Euhhh... Iaah... Ok... Toew... Me Navy Navy campaigns... Ok... Dewhcipate... At面... Por adaption... Ok... представide... J culto... Aw... Erb... Erb... Swiss... Ok... I... Ii... Ii... Eth... Meu Deus Não me lembro de matar a Tess Deus Eu quero dizer Eu me lembro de matar a Tess Eu me lembro de matar a Tess Ela é sozinha Ela provavelmente tem uma muito forte Calma sua boca Muita sua boca Son de uma b**** Ah Deu uma porrada na cara dele Eu 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 Feito Ele Nogue Claro Talvez Ele Está O Você Deir vir Quando 아침 Da Eu Não Eu vou te matar a eles a toda hora. Isso não é verdade, eu pensei que eu estava protegendo você. Sim, bem, trabalho bem feito. Take a vacaçada. O que é isso, cara? Vá para o Lodge. Ah... Eu vou te matar. Agora. Agora! Eu vou te matar. Ah! 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 Obrigado.